Canal brega, exclusivo Larissa na voz Tu vai ter que aturar Diferente dos iguais Tu é um protô, pesado, pesado O menino é chato, a torinha tá ligado, tá ligado E no comando A TV se bateu E o do 12 na voz Essa noite vai ser louca E são vários contatinhos A danada tá querendo E eu tô daquele jeitinho Vamos fumar um skunk Essa noite pega fogo Lutaria no barraco Ui, bagulho doido Eu sou um bom malandro Tô do jeito que tu gosta Depois de um rolazinho Eu vou te fazer uma proposta Coita louca de black lança Tá com a churra essa novinha Hoje tu vai tomar com tudo na pepequinha Oh novinho diz qual vai ser Diz qual é tua proposta Eu já posso imaginar Vem que hoje eu tô disposta De frente tu bota De lado tu bota De quatro tu bota Bota na minha chota E de frente tu bota De lado tu bota De quatro e quatro tu bota Bota na minha chota Bota na minha chota Putaria no barraco, ui, bagulho doido Eu sou um bom malandro, tô do jeito que tu gosta Depois de um rolezinho, eu vou te fazer uma proposta Coita louca de black lança, tá com a churra essa novinha Hoje tu vai tomar com tudo na pepequinha Ô novinho diz qual vai ser, diz qual é tua proposta Eu já posso imaginar, vem que hoje eu tô disposta De frente tu bota, de lado tu bota, de quatro tu bota Bota na minha chata, de frente tu bota, de lado tu bota E quatro, de quatro tu bota Bota na minha chata Bota na minha chata Sley no beat, tipo bala perdida Bota na minha chata Tchau, tchau.